e aí ó pessoal como que tira aqui ó mostrar do outro lado aqui em cima vai a capa né e vai os parafusos parafuso 10 4 parafusos que prende o rack do kaki além dos parafusos que vai aqui em cima prendendo são quatro parafusos que prende aí nesses dois pontos aqui e aqui onde tem essa marcação tem uma fita dupla face aí você tem que fazer um pouquinho de força para tá removendo aí pessoal agora a gente já aplicou o material é o jateado da autark e aí ó a gente vai fazer só a parte de cima a gente vai fazer o corte certinho aqui nesse friso já tá colado certinho ali ó só fazer o corte antena eu fiz um molde com a fita depois eu fiz o corte certinho ela vai abraçar a peça perfeita para não correr o risco depois de ficar branco aqui né depois termina o trampo tá bonitinho mas aqui fica o vinco branco mata totalmente o serviço desse lado aqui a mesma coisa agora vai estar fazendo o corte aqui certinho ele monta nivelando aqui no parafusos que a gente tá fazendo o corte aqui jogando o adesivo lá para dentro aí pessoal agora tá indo para a parte de acabamento os furinhos onde encaixa o rack aqui totalmente cortadinho certinho já perfeito risco sem nenhuma certo biso ele monta fazendo aquele lado ali agora aí depois vai fazer acabamento aqui para fazer essa dobra aqui do material vai cobrir isso aqui também e a gente vai tá fazendo os retrovisores em vermelho para acompanhar os detalhes laterais e o da frente o material da otaku aqui o vermelho é perfeito bate certinho na cor a peça aqui já tá encaixada no lugar agora vai vim o parafuso aqui nessa parte aqui embaixo tem uma fita dupla face o carro já tá envelopado agora a gente tá fazendo a montagem dos racks vou encaixar outra peça aqui tem guia pininho certinho tem erro encaixou perfeito aqui no meio as duas fitas dupla face parafuso aqui parafuso aqui e aqui são quatro parafusos que segura cada cada rack do citron o citron e agora os parafusos aqui dois aqui dois aqui dez beleza e agora esse lado aqui já tá apertado apertadinho já no jeito e ela vem colocando as capas travando as capas não tem segredo elas são travas é só encaixar aqui pessoal agora esse cromado aqui vai morrer a gente vai deletar vamos ver como que fica cromadão todos os detalhes do carro é preto agora o teto é preto vamos deletar esse cromado aí pessoal deletamos o cromado como que fica o animal a frente bem bem diferente do original eu particularmente prefiro aí com a cromado deletado agora quem predomina aqui que vai dar o é o vermelho né olhando de frente agora você vê os detalhes do retrovisor e o vermelho do para-choque os retrovisores foram envelopados também material da Autac no vermelho brilho aqui já tinha o cliente já tinha o carro com esse detalhe vermelho a parte de baixo também olha o teto envelopado no preto fosco jateado e dá um contraste legal porque o porque o rack é black piano então ele não fica apagado aqui em cima dá um contraste legal aí ó finalizado e na traseira também fiz uma gracinha aqui para que tudo é jateado eu fiz a logo também no preto fosco jateado aqui atrás do rack a gente acompanhou o desenho de dentro fica um negócio diferente não fica muito, muito padrão ficou bacana o carro o carro em si já é bonito né é isso aí beleza até mais pessoal o carro está finalizado a gente colocou aqui fora agora para ter um espacinho melhor para estar mostrando o carro mais legal retrovisor vermelho da Autac as laterais ali já estavam em vermelho quando a gente pegou a tonalidade é bem próxima ou parece que é igual bem pouca diferença aqui nas laterais também já tinha esse detalhe vermelho a gente fez ele preto fosco jateado para acompanhar as laterais para ficar um negócio mais uniforme não ficar misturando esses negócios de black piano preto fosco jateado ia ficar muito a mistura o carro já é branco já tem uns detalhes em vermelho né a gradinha eu convenci o dono de fazer essa personalização também no preto fosco jateado ficou muito legal ficou muito legal é outro carro ficou animal ficou agressivo né olha o carro inteiro pra vocês dar uma olhada o acrame hein muito bom eu gostei pra caramba do resultado apesar de não ser fã da Stroein isso daqui eu gostei e depois que eu dirigi rapaz eu queria um Stroein também muito da hora cara é isso ai gente isso dai obrigado assistiu o vídeo ai deixa um like ai se inscreve no canal quem não for dá uma ajuda pra gente beleza até o próximo pessoal valeu